Olá, meninas! Hoje eu vim mostrar pra vocês o que tem dentro da minha bolsa. Essa é a minha bolsa azul com franja. Se vocês quiserem saber mais o que tem dentro dela, vem comigo! Então, meninas, minha bolsa é assim, ela abre, aí tem aqui dentro. Eu vou pegando aleatoriamente, tô fazendo tipo assim o que tem agora mesmo, realidade, acabei de chegar da rua, então tem agora. Aqui dentro tem minha autorização da minha cirurgia, que eu vou fazer amanhã, eu vou gravar um zoom aqui pra vocês. Meu papelzinho da Unimed, minha cirurgia vai ser 9h45, amanhã. Tem minha carteira, carteira azul, normal. Dentro da minha carteira tem o meu cartãozinho da Odonton Preve, da Unimed pra dentista. Tem minha carteirinha de Unimed também, pra médico normal. Tem meu CPF, tem vários cartões da Unimed, tem um vale aqui de compra. Dinheiro que é bom, não tem não, gente. Tem minha certidão, tem mais cartãozinho da Unimed. Tem coisas que tem carteira aqui, tem moedas, mas eu nem deixo moedas dentro da bolsa, assim, de carteira. Fica jogada na minha bolsa mesmo. Aqui eu tenho meu cartão de... minha carteira de trabalho, na verdade. Carteira de trabalho normalzinha. Gente, eu tenho um milhão de acessórios dentro dessa bolsa. Eu nem sei pra onde começar, porque eu tô tentando pegar aqui, mas parece que não vai acabar nunca. Tanto de frente eu tenho aqui, eu nem sabia. Eu tenho esse relógio azul. Tem essa pulseira, essas duas pulseiras azuis, pra combinar com o relógio. Tem pulseira amarela, tem minha réplica da Pandora, que eu vou gravar vídeo dela. Tenho várias coisas aqui, gente. Tem caneta. Tem uma caneta azul normal. Papel. Um apontador. Não sei porquê. E vários papéis de bala. Porque eu sou dessa, gente. Eu fico bala, vou jogando dentro da bolsa. Eu tenho uma pomadinha aqui também. Eu acho que é... Eu tava com ela porque minha orelha inflamou. Eu fui pra casa do meu namorado e levei. Tem moedas e pratinhas. Então aqui dentro é só isso. Só bagunça, gente. E assim, igual amanhã eu vou fazer uma cirurgia, aí eu levo maquiagem, essas coisas. Mas no dia a dia eu não carrego maquiagem nenhuma comigo, gente. Tô ali na minha bolsa, não tem maquiagem. No dia a dia, não. Mas quando eu sei que eu vou sair, vou precisar e tal, aí eu levo. Tem um batom, só porque eu falei que não tinha maquiagem, tem um batom porque eu saí hoje. E esse batom lindo, nude, que minha mãe me deu. Já mostrei um dos recebidos. E ele é a cor... 14 da Intense, do Boticário. Aqui tem mais papel de bala e moeda. Nessa parte. E minha bolsa tem esse adeprê aqui. E ela abre aqui, como eu já disse. E o de dentro, com várias repartições. Mas o que tem dentro da minha bolsa, agora, no momento, é isso, gente. Eu vi vários vídeos do que tem na minha bolsa. Tem gente que tem muita coisa. Mas como minha bolsa é pequena, não dá pra carregar muita coisa. Então, sempre que eu vou sair e preciso de levar alguma coisa, eu coloco nessa necessaire, que é a menorzinha. Coloco o que eu preciso mesmo, eu coloco dentro da minha bolsa. Mas no caso, gente, como eu não vou precisar de nada. Como eu saí hoje, eu fui na rua, aqui na minha cidade mesmo. Então, eu não vou levar nada. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu posso fazer um vídeo mostrando o que levar na necessaire, que você pode precisar e tudo. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que eu sempre deixo aqui embaixo pra vocês. Tem o do blog e tem o meu. E tem várias outras redes sociais, um box de informações, é só conferir. Se você gostou do vídeo, cliquem em gostei de novo, que me ajuda bastante, gente. Um beijo e tchau, tchau.